Para conscientizar as crianças sobre a educação para o trânsito, um projeto cultural itinerante é realizado em Governador Vladares. É disso aí que eu gosto. De forma lúdica, ou seja, mais leve, mais dinâmica, mais atrativa, de forma lúdica e divertida, o público infantil aprende leis e regras relacionadas à segurança viária. Alessandro Garcia e Hector Nascimento foram conhecer a iniciativa e, claro, trouxeram a reportagem Educação aqui no IBGE. Balança! Trânsito? Aqui também é assunto de criança. A turminha da Escola Municipal Padre Olalho Lafuente, do bairro Maria Eugênia, em Governador Vladares, que o diga. Todos atentos a cada informação ensinada pelos palhaços Fonfon e Bibi. E os alunos estão bem por dentro do assunto, viu? A gente para, vê se está abrindo o carro. A gente para, vê se o final está aberto. A primeira etapa é na sala itinerante do projeto Circulando de Bem com a Via, estacionada na Praça dos Pioneiros, região central da cidade. A iniciativa é do Ministério da Cultura, em parceria com empresas privadas e o município. Participam crianças de 4 a 10 anos de escolas públicas. Depois dessa aula super divertida e que deixou os pequenos envolvidos. A próxima etapa é sentir na prática o papel de cada um no trânsito. Para que elas sejam agentes reprodutoras dessa informação, que é sobre segurança viária e responsabilidade no trânsito. Então as crianças em idade escolar, ainda mais vindo em turma, aprendendo de forma divertida, elas acabam reproduzindo esse conhecimento com os adultos delas. Eu gostei muito de andar na bicicleta e na apresentação. Eu gostei dos meios de transporte, o segundo, o primeiro, na fase da terra. Muito legal. No trânsito, a gente não pode andar com bala e jogar na rua, não pode andar com telefone. Você não pode nem sair do carro ali atrás para beber cerveja, você tem que beber água. Ao longo de toda semana serão 20 apresentações. E o foco é sempre o mesmo, é ensinar para essa criançada educação no trânsito. E da melhor maneira, da maneira como eles mais entendem e mais gostam. Brincando. Os professores e professoras, o pessoal da coordenação, os especialistas, sempre ficam muito empolgados, porque são assuntos interdisciplinares. Então o passeio também já traz essa programação diferente para a vida escolar das crianças. Isso faz com que eles possam trabalhar por várias semanas o tema. Então é sempre muito positivo para eles, que as crianças participem desse tipo de projeto, porque dá bastante informação para desdobrar depois em sala de aula e no convívio escolar. Para quem lida com o trânsito diariamente e percebe as necessidades de mudança de postura por parte de todos, a iniciativa dá esperança de um espaço mais seguro. Se a gente colocar essa ideia na cabeça bem cedo das crianças e continuar trabalhando com isso, com certeza o resultado vai ser positivo. E quando você crescer? Eu vou ser polícia. E por quê? Para ver se vigia a rua, né? Para ver se tem alguma coisa de bom, se tiver bandido pelas ruas. É o sonho dele, e não duvida não, pode guardar essa imagem aí. Pode guardar a imagem, quando é assim vai perseverar e vai mesmo. Meu irmão tinha uma carteirinha de amigos da polícia, quando tinha 2, 3 anos, é policial, reformador. Parabéns aos envolvidos, como disse ali o agente de trânsito, Agnaldo é o nome dele, não é, aqui? É, eles estão lá para orientar, né? Na medida do possível.